Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que alegria estamos juntos. Esta é mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós que estamos estudando, primeiro o santuário, ou seja, o tabernáculo de Moisés, depois vimos o templo de Salomão, este foi destruído, aí após vimos o segundo templo, estamos agora complementando a história do segundo templo. E na última aula vimos a grandiosidade produzida por Herodes. Que monumento se tornou o monte do templo com todo, todo o templo e tudo que a cercava. Era um complexo extraordinário. Quem olhava para aquilo tinha a certeza de que iria durar muito e muito tempo. E a certeza era quase que de indestrutibilidade. Pois é, hoje nós vamos comentar sobre a queda deste extraordinário tempo. É quase inacreditável, mas é verdade. Começamos, pois, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, assim nós temos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura. E eles estavam tão encantados, tão maravilhados com o templo, meus amados irmãos, que simplesmente ao olharem para o templo, eles simplesmente ficaram assim. Jesus, olha que coisa fantástica, Jesus olha as pedras, Jesus olha que fantástico. E Jesus simplesmente olha para eles e diz assim, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada. Venhamos e convenhamos, todo mundo esperava tudo de Cristo, menos isso. Era impossível, era impossível. Marcos ao registrar esse momento interessante, ele diz assim, E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras, que edifícios. Eles estavam entusiasmados, o que Herodes tinha feito fora fantástico, não é? E respondendo Jesus disse-lhe, vede estas grandes pedras, este grande edifício. Não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. Ainda temos em Lucas, no meio dos sinóticos, a seguinte passagem bíblica. Vamos juntos? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pau de vulva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, e lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles tinham deitado para as ofertas de Deus o que lhes sobeja. Mas essa da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E dizendo, alguns a respeito do templo, que ele estava ornado de formosas pedras e dádivas. Diz, quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sob pedra que não seja derrubada. Amos irmãos, convenhamos, eu creio que o coração dos discípulos ficou bastante apertado. Venhamos e convenhamos, o coração apertou bastante. Por quê? Porque, você se lembra do primeiro templo? Quão lindo, quão formoso, quão extraordinário era. Aqui temos uma imagem que os historiadores creem ter sido aquilo que foi o primeiro templo. Vou fazer um croquis pequeno aqui, olha que fantástico. Você tem exatamente aqui as projeções. A imagem linda e maravilhosa do primeiro templo. Aí você tem aqui exatamente o altar do holocausto. Em dimensão também completa a entrada e exatamente onde era o lugar santo. Se lembra? Ali estavam as dez mesas da propiciação. Ali estavam os dez candelabros. Ali estava um único altar e a gente estudou exatamente isso. Ali também você tinha o santo dos santos, onde estavam os dois grandes querubins, a arca da aliança. E isso fora, fora, toda essa parte maravilhosa aqui do mar de bronze, das mesas e pias, cinco de um lado, cinco do outro. E era algo que aparentemente era tão indestrutível, né? Mas o povo brincou e Nabucodonosor veio e acabou exatamente com tudo. E eu creio que o coração deles tivera um colapso, né, meu irmão? Porque quando você pensa no primeiro templo, o templo de Salomão, ele era algo riquíssimo e lindíssimo lá dentro, né? Mas esse tempo foi destruído por Nabucodonosor, em 586 a.C. E não foi sem razão, não. Depois leia em casa Ezequiel, capítulo 6, e você verá que Deus avisou. Muito bem. Como é que ficaram os judeus depois do primeiro templo destruído? Óbvio. É óbvio que quem tinha visto o tabernáculo e tinha simplesmente amado o templo, agora nem tabernáculo tinha, nem templo tinha, passou a viver em quê? Sinagogas. Os judeus tiveram que levantar sinagogas para poder se reunir e servir a Deus. Só que Deus teria misericórdia, Deus traria de volta o seu povo 70 anos depois do cativeiro e viria o segundo templo, que é o templo que estamos estudando, o templo de Zorobabel. Vamos a alguns dados que são interessantes. O primeiro templo durou 380 anos. O segundo templo dura muito mais. Ele dura 473 anos. E se você parar e pensar, a conta é muito simples. Os exilados retornam em 538, com todos os utensílios tomados por Nabucodonosor, se lembra da última aula, inicia a construção em 536, param, param 16 anos por causa daquele problema que tiveram com os samaritanos, nós estudamos, e em 516 eles conseguem retomar e conseguem terminar. Daí Esdras volta, Neemias volta, E quando o templo é simplesmente, simplesmente ali endereçado, é simplesmente consagrado a Deus, segundo a palavra de Deus, muita gente chora, porque muita gente tinha visto o primeiro templo e quando viu que era o segundo, ah, que desespero, ah, que desespero. Eu acho interessante isso, porque quando se pensa no templo de Zorobabel, você tem duas grandes figuras. Zorobabel, como esse grande homem que Deus usa para construir o templo, e um grande sacerdote, Joshua. E, graças a Deus, um outro templo foi erguido. Obviamente que esse templo agora é objeto. Nos olhos políticos e inteligentíssimos de Herodes o Grande, que simplesmente amplia de forma monumental, como nós já estudamos, todo esse templo. Inicia as obras no ano 19 a.C. E tudo termina em 64 d.C. E aí você tem aquilo que nós chamamos de o templo de Herodes o Grande, que foi inclusive o que Jesus frequentou. Nós vimos que, em relação, fazendo a comparação entre o primeiro e o segundo templo, agora ampliado por Herodes, praticamente o segundo templo, em relação ao primeiro templo, daí o templo de Salomão e o templo de Herodes, o segundo templo, ele simplesmente tinha mais da metade do primeiro templo. Nós vimos exatamente isso, o croqui aqui, e nós tivemos a alegria de comparar os dois templos. Veja que o primeiro templo de Salomão é exatamente metade, menos da metade do que o segundo templo, o de Herodes. E olha que a gente só está comparando o templo aqui. Herodes ainda ampliou tudo isso para pegar e sair de cinco côvados para quinze côvados, ampliando a parte dos gentios, criando o pórtico de Salomão, e quase que o Monte Moriá inteiro foi tomado. Quase que o Monte Moriá inteiro foi tomado. E veja aqui a comparação, olha que interessante. Você se lembra? Na ano passado nós fizemos isso. O templo completo de Salomão dava exatamente um meio, e bem menor do que o templo de Herodes. Bem menor em altura, largura, profundidade. E Herodes ainda cria toda esta parte aqui. Com o pátio das mulheres, as quatro câmaras, a porta de Nicanor, que fazia só com que o nosso querido homem entrasse ali dentro, na parte destinada aos sacerdotes. O templo de Herodes nós comparamos. Tudo isso aqui que Salomão colocou dava exatamente isso aqui, e Herodes ampliou o templo exatamente nesse ponto aqui, como nós vimos. Então, recordando, fazendo a comparação, o templo de Salomão no Monte Moriá tinha aproximadamente cinco hectares, o templo de Herodes era três vezes maior. Que agora não estamos vendo só o templo, mas também todas as ampliações que ele fez. ele cresceu simplesmente para todos os lados. Aumentou 488 metros para o oeste, 470 metros para o leste, 315 metros para o norte, 280 metros para o sul. Isso transformou o complexo do templo, que não era só o templo, mas pátio dos gentios, os portais de Salomão, o complexo do templo, simplesmente de 5 para 15 hectares. E o trabalho mais pesado foi feito na época de Herodes. Na época de Herodes. Olha que interessante, se lembra? O templo era só a parte de amarelo, e o Odes aumentou três vezes mais. A parte verde foi o que ele aumentou. E ele fez, você se lembra? Simplesmente o maior edifício do mundo. Ele foi ampliado com quatro antares e superfícies, abaixo dos átrios, uma largura de 6 metros, e com isso ele teve um fundamento muito grande. Pedras de um milhão de toneladas, todas elas e 4 mil e 500 quilos. Uma loucura. 80 anos esse templo, segundo os escritores, demorou para terminar. Mas também só a fundação que ele fez, se lembra? Ele pegou e ele escavou, e ele foi muito mais longe no tocante à construção desse templo. Olha as abóbodas, olha a fundamentação como nós já estudamos. Assim Herodes facilmente fez um dos maiores trabalhos de engenharia da Antiguidade, e alguns historiadores dizem que era a maior construção no mundo na época. No mundo na época. Muito bem feito, simplesmente para receber muita gente. E nós mostramos essas figuras para que você tivesse uma dimensão do que Herodes fez. Uma coisa fantástica e fabulosa. Agora me responda com sinceridade. Como é que Cristo simplesmente pôde olhar para isso e sair? Normalmente ele entrava ali pelas portas de Uda. Talvez ele tivesse saído aqui pelo arco, né? Como é que ele olha para tudo isso e diz que não vai ficar pedra sobre pedra? Meu Deus do céu! Olha para o tamanho disso, olha para as dimensões disso, olha para as consequências. Como é que não vai ficar pedra sobre pedra? Muito bem. Herodes tinha feito um trabalho extraordinário. Primeiro, deixa eu voltar aqui. Ele usa o que Salomão não usou. Toda, toda a esfera do Monte Moriá. Ele consegue ampliar de forma muito grande, muito forte. Ele fortalece Jerusalém. E para você ter uma ideia, se lembra aqui do Arco de Wilson, né? Olha a entrada aqui, ali do lado das duas portas de Uda, né? Olha que interessante. Olha o que Herodes fez. O templo, aquela partezinha ali de dentro, bem menor, bem mais acanhada. Ele simplesmente traz o pátio das mulheres aqui, com as quatro grandes salas, né? Que a gente estudou. Tem o pátio dos gentios, isso fora ainda os pórticos de Salomão. Olha que coisa fantástica ele fez, ó. Aqui você entrava, ali estava a escritura para que os gentios não entrassem deste ponto aqui pra frente. Fica fora, que senão você pode morrer. Olha que coisa linda aqui dentro, né? A parte das mulheres, o pórtico. Olha o pórtico de Salomão. Olha que coisa fantástica. Não é da toa que Jesus estava sempre por aqui fazendo. Fazendo, e olha, muito ouro, muito ouro, muito ouro, revestido a ouro tudo. Isso aqui brilhava e brilhava de longe. Convenhamos, Herodes fez um trabalho muito grande e muito fantástico. Só que se você fizer algumas contas, pense comigo. Olha aqui dentro, olha o santo lugar. Isso aqui, obviamente, não chega a ser a representação do que era na época. Mas era algo extraordinário. O que Herodes mandou fazer era fantástico. Era fantástico. E aqui o santíssimo lugar. A figura só tem um erro. Na época de Herodes não se tinha mais, infelizmente, a Arca da Aliança. Ela já tinha sumido. Agora, vamos fazer uns cálculos interessantes para ver se realmente Herodes foi o grande construtor de todo esse tempo. Pense comigo. Aqui tem uma rápida árvore genealógica da família de Herodes. Você tem aqui Herodes o grande, ok? O que assumiu todo o reino, o que viveu aproximadamente 70, 71 anos e que tentou matar Jesus Cristo. Tá bom? Tentou matar Jesus Cristo. Olha que interessante. Ele teve estes filhos. Herodes Arquelal, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Filipe II e Aristóbulo. Que é um caso meio separado. Um dia a gente vai estudar a família de Herodes. Prometo para vocês fazer um estudo especial sobre isso. O que eu quero é Herodes e o templo agora. Acompanhe comigo o raciocínio. Se Herodes, como dizem os historiadores, ele vive 70, 71 anos, porque ele nasce em 73 a.C. Ele era Idumeu. E ele morre em Jericó, exatamente, ou 5 ou 4 a.C., isso dá aproximadamente 69, 70, 71 anos de vida para este homem. Faça os cálculos comigo por gentileza. Herodes manda começar a construção do templo, exatamente entre 19 e 20 a.C., Significando que ele tinha, nesta época, 54 anos, aproximadamente. Nada de certeza absoluta. Então, pare e pense. Ele consegue avançar nessa construção uma média de que, obviamente, obviamente, pense comigo, 18 a 19 anos. Porque 18 a 19 anos depois, ele falece. E eu te pergunto, peraí, se a construção do templo começou em 19 a.C. e ela dura 80 anos, então, se dos 80 anos, 18 a 19, no máximo 20 anos, Herodes, o pai, o grande é que construiu, e o término da construção foi em 64. Então, tínhamos aí mais ou menos 60 anos pela frente. Peraí, 57, 58 anos. Quem foi que construiu nesse outro período e terminou essa construção? Subiu ao trono de toda a Judéia, no lugar do pai, Herodes Arquelal. Arquelal. Tanto é que Arquelal reinava, e aí, inclusive, quando Deus manda voltar, voltar de volta, o nosso querido Jesus Cristo do Egito, a Bíblia diz que José, com receio de Arquelal, foi lá pra cima, lá pra Nazaré, não é? Lá pra Nazaré, pra se cumprir a palavra de Deus, que diz que ele seria Nazareno. E olha que interessante, raciocine comigo, Herodes Arquelal reinou de dois a, no máximo, três anos. Ele era tão incompetente, ele não era grande como o pai dele, que Roma, que tinha dado poder ao pai dele, Roma exilou Herodes Arquelal e colocou ali, no lugar de Herodes Arquelal, procuradores romanos. Tanto é que na época de Cristo, quando Cristo foi morrer, o procurador romano era quem? Era quem? Era o nosso querido Pôncio Pilatos. Não é? Então, Herodes Arquelal, por dois, três anos, continuou a construção do templo. Construiu. E aí, o que acontece? Vários, simplesmente vários, pretores romanos, continuaram a construção, porque Roma viu que, trabalhando exatamente nessa época, e eles fizeram poucas coisas, que Herodes o Grande tinha feito a maioria das coisas. Por isso, o nome do templo, o templo de Herodes, porque ele tinha feito quase 70%, 75% do tempo. Herodes Arquelal andou mais um pouquinho, e aí, os grandes Pilatos da vida, porque Pôncio Pilatos não foi o único romano a governar ali, naquela época. outros vieram e continuaram a construção do templo e coube a este aqui, Herodes Agripa. Herodes Agripa I, que reinou de 44 a 42, ali na Judéia, competiu a ele continuar e praticamente quase que terminar toda a construção do templo. E em 64, exatamente 20 anos depois dele sair de ser Herodes Agripa, é que termina realmente toda a construção do templo. Então, se você parar e pensar, mesmo tendo o nome de Herodes o Grande, muito desse templo, muito não, 20% a 25% desse tempo foi construído por quem? Pelos romanos. Pelos romanos. Para acalmar quem? Acalmar quem? Acalmar os nossos queridos judeus. Então, teve toque dos romanos, mas 70% do templo já estava absolutamente construído na época de Herodes o Grande. Então, quando os discípulos disseram, Jesus, isso aqui é impossível, impossível cair, 75% estava terminado e os outros só trabalharam ali 20 a 25% desse monte, que ainda tinha para fazer. Aí Jesus, segundo a palavra de Deus, vai para o Monte das Oliveiras, que era uma colina que se ergue diante, de frente com a esplanada do tempo. E, simplesmente, de lá, Jesus olha para os discípulos e explica tudo sobre os últimos dias. E dali vem um sermão escatológico. Olha que interessante. O Monte do Templo, ele está a uma caminhada de 10 minutos do Monte das Oliveiras e a visão que Jesus teve provavelmente foi essa. Ele sentou no Monte das Oliveiras e ele viu o Monte do Templo. Óbvio que aqui não está o Templo. Óbvio que aqui está a mesquita, hoje que existe lá, porque o tempo foi destruído e hoje existe uma mesquita. Mas aqui nesse local, veja, veja, veja o Templo na época de Jesus. E o que é interessante se torna é, quer dizer, que aquele movimento foi destruído? Foi. Olha que interessante. Em 64 termina todos os últimos detalhes detalhes daquele segundo tempo. E ele é... Se na época de Herodes, que já era 75 a 85, não, 75% do tempo construído, já era algo estupendo e extraordinário, meu Deus do céu! E quando terminou? Pois é. Em 64 termina a construção do tempo. 80 anos construindo esse tempo. Em 66, os romanos cercam Jerusalém e quatro anos de cerco, eles acabam com toda Jerusalém e acabam com todo o Templo, cumprindo-se especificamente a promessa de Cristo. Olha que interessante. Cumprindo-se a promessa de Cristo. os malucos dos judeus quiseram se rebelar contra o Império Romano. E qual foi o motivo? Imposto. Imposto. Os romanos estavam cobrando muito imposto. E aí eles começaram no ano 66 com protestos anti-taxações. Muito bem, não tem problema. Sem nenhum problema, o general Tito, filho do, na época, imperador romano Vespasiano, e que tinha o nome também do pai, Tito Flávio Vespasiano, ok? Simplesmente destruiu, se tiu, e acabou com a cidade. e isso se deu no momento auge em 1º de agosto de 67 depois de Cristo. E no ano 70, como Cristo profetizou, destruíram o templo, não deixando pedra sobre pedra. Como assim não deixando pedra sobre pedra? depois que se invadiu e se massacrou o povo judeu, colocaram fogo no templo para rompir cada uma daquelas pedras que foram muito bem colocadas e estruturadas para que o ouro derretesse e derretendo o ouro, meus irmãos, derretendo o ouro, simplesmente pudesse saquear o ouro. então este quadro que pinta Tito no seu famoso famoso cavalo branco. Veja ali no fundo o templo todo e absolutamente todo queimando para que o ouro derretesse e pudessem pegar o ouro. E como as tropas romanas estavam insatisfeitas com o ouro que foi pego porque derreteu iam quebrando pedra sobre pedra pedra sobre pedra para simplesmente fazer o que? Pegar ouro que estava dentro e incrustado porque acreditavam que entre uma pedra e outra Herodes tinha erguido aquele templo e tinha ouro entre um e outro. Amados irmãos, aqui está um retrato agora sim não imagem não foto foto não perdão não um quadro mas uma imagem real do que é hoje de tudo o que está no templo o que sobrou foi isso aqui. Se você for a Jerusalém você verá que a profecia de Cristo se cumpre a risca e o segundo templo é absolutamente destruído. E olha o tamanho das pedras ali está o que nós chamamos de parte leste do antigo muro e isso foi o que sobrou foi infelizmente o que sobrou chamado hoje muro das lamentações. Tito fez questão de além de queimar levar todo o ouro levar a menorar para o templo dos deuses romanos como símbolo de toda a glória romana e se lá dentro tinham 10 menoras e se você numa figura como essa tem condições de ver que são mais de 6 a 7 homens para levar uma menorar você já imaginou que era levar todas as 10 menoras eles só não levaram o arco a arca da aliança porque não estava lá dentro mas meu amigo queimaram tudo para pegar todo o ouro e não ficou nada não ficou absolutamente nada foi um momento de desespero por isso Jesus diz ó ai das grávidas nessa época ai daquelas que amamento peça para que isso não aconteça quando estiver no inverno para vocês poderem fugir quem está no monte não desce não não desce não vem para Jerusalém nem a pau incrível incrível que Deus não é Deus que fala e deixa de cumprir Deus deixa sua mão na história para comprovar Jesus tinha dito que não ia ficar pedaço peda ninguém acreditava em razão da excelência e da grandiosidade que era aquele templo amados irmãos raciocinem comigo e todo romano quando tinha um grande feito ele fazia questão de erguer um monumento em Roma para o grande feito então todo grande general que conquistava uma vitória extraordinária havia um monumento de pedra com escritos de glorificação aquele general e não foi diferente com Tito em Roma você tem o arco de Tito olha que interessante sendo um monumento todo feito de mármore e elegido em glorificação ao triunfo e à conquista de Jerusalém e foi construído no ano 81 quer dizer cai Jerusalém no ano 70 em 81 levantam este grande arco exatamente quando Tito chega ao poder máximo porque ele substitui o pai Vespasiano e se torna um grande imperador romano e esse arco está lá até hoje porque Deus não é Deus que brinca quando fala e Cristo falou tinha que se cumprir ele mede 15,4 metros de altura 13 metros e meio de largura 4 e 75 de espessura e está escrita exatamente assim o senado e o povo romano dedicam ao divino Tito Vespasiano Augusto filho do divino Vespasiano porque eles acreditavam que os imperadores romanos eram deuses vivos na terra então Tito que seria o próximo imperador e que nessa época já era imperador já era considerado um Deus tanto é que era adorado no povo romano e a vitória sobre Jerusalém foi tão difícil tão difícil tão emblemática tão paradigmática tão fundamental para eles que eles fizeram o arco de Tito e o que é interessante é que o judeu até bem pouco tempo não passava por esse local aqui em Roma não quando você for a Roma pergunte onde está o arco de Tito ali está está vendo olha o tamanho disso olha a espessura disso o que nós acabamos de ler está exatamente aqui é aqui ou seja o cenário o povo romano erguem todo esse monumento ao divino Tito Vespasiano filho do divino Vespasiano e o que eu acho interessante é isso aqui isso aqui é uma aproximação da parte lateral desse arco então olha que interessante quando você um dia visitar Roma e Deus vai lhe dar esse prazer meu irmão ele não me deu ainda esse prazer eu ainda terei você verá exatamente isso aqui você verá essa figura nesta lateral como símbolo da vitória romana eles trazendo o que havia de mais bonito dentro do templo a querida Menorá amenorá e com todo o ouro com tudo eles destruíram absolutamente tudo uma curiosidade aqui judeu nenhum incrível né eles não brincam em serviço judeu nenhum passou debaixo do arco de Tito só depois de 1948 quando o Estado de Israel foi fundado aí sim o primeiro judeu que foi um premier em Israel um primeiro ministro passou aqui debaixo como sinal de perdão pelo que Roma tinha feito aos judeus né muito interessante mas é só um fato histórico meu amado irmão veja que a palavra de Deus se cumpre e aqui acaba a história do segundo templo você tem agora um povo de novo humilhado arrebentado quebrado e por uma razão muito séria muito séria porque não soube o dia da sua visitação e o pior quando na cruz eles disseram que caia sobre nós e nossos filhos o sangue dele porque Pilatos olha e diz ó eu estou limpo do sangue desse inocente isso é problema de vocês e eles disseram que então caia sobre nós o sangue deste homem e realmente caiu e Jesus chorou Jesus tinha previsto tudo isso e ele chora e ele diz eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta seus filhos para proteger que pena assim irmãos termina a história do segundo templo mas não termina a nossa revista no próximo domingo você verá conosco algo inacreditável uma promessa que está perto de se cumprir estamos muito perto de Jesus voltar por quê porque antes dele voltar levantar-se o terceiro templo em Israel a todos a paz senhor que Deus os abençoe e que o senhor esteja convosco e creia creia havendo havendo Deus falado se cumprirá portanto louvado seja o nome dele bendito seja o nome dele para todo sempre amém a paz do senhor do senhor do senhor Obrigado.